O show vai começar, galera! Olha a síndica! Olha a síndica dos nossos artistas! O mundo que te glória é bem e você está... Eu vou ficar ao andar! Révois, vendos, vendas, férias, vendas e salvações Alva, luz, e alva, e do de todo o céu Eu tenho juízo final O certo é que agora é que agora já... Alô, Alex Siguente! Alô, meu presidente! Alex Siguente, olha pra cá! Alô, eu tô... Assim, com o favor... Espírito está vindo lá! Olha o show! Olha o show! Olha o show! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! 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 Alô, Alô! дорsal willst outis ou canástro? Alô! Alô! Vida, vida, soledad Vida, 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 soledad Vida, 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 soledad Vida, vida, vida O mito da porta ali, se dos carajás Os carajás, os carajás E agora? E agora? Vamos para o momento mágico Sinta o cheiro Sinta o cheiro Que nós faremos na Arena do Tribódromo Senhores visitantes Oriundo dos mais recúntitos lugares Do Brasil e do mundo Nesse momento Iremos viver A arte, a cultura A bravura dos nossos ancestrais Com vocês O melhor pachete do festival Com o meu nome dele Com vocês Rio de Cesar Olha o show Espetacular Ele vira Ele vira Olha o show Dança Dança guerreiro O chefe faché curandeiro Sim, então É de lá no maricá O melhor faché de cirurgia O melhor faché O melhor faché E ele na vida E ele na vida No tribódromo Incluora o tribódromo Sob o que deu o seu sextão Paché 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 E ele vira Dó no sub-mundo Dos espíritos Sinta o cheiro da Amatoga O cheiro dos litros É isso que você tem que achar a matéria Para o nosso Paché Corteiro É o Paché E o que será Cante o Paché Espoidar o chão para o garajá Espoidar o chão para o garajá Olha assim, olha assim, olha assim Olha assim, olha assim E o que será Cante o chão para o garajá O padrão foi a enigmática A lua na retorna O mundo está muito grande E o canto A estrada vai sem suor Olha, olha o que é o que vai fazer A lua no ent Ultra Olha, olha o que é o gato Que resolve A lua na retorna E a vila na retorna A lua na retorna O que será É o息op documentation A lua na ret A lua na retorna A lua na retorna A lua no entorna A lua na retorna E vão! Vamos aqui vocês! Estão preparadíssimos para ser campeões! Cadê o grito da galera? Cada um sacro! Espetacular! A apresentação do nosso flagê! Vem aqui Rio Quinceza! Vem aqui Rio Quinceza!